Mal ingressamos no mês de fevereiro e, pelo visto, o período pré-eleitoral já foi inaugurado. Candidatos à reeleição, como os prefeitos de Blumenau, Mário Hildebrandt, à direita, e ao centro, o de Maldiário Camboriú, Fabrício de Oliveira, na companhia de quem? Do advogado, Admar Gonzaga. Ele, que é o braço direito de Jair Bolsonaro, sob o aspecto jurídico e burocrático no contexto da aliança pelo Brasil. Os dois prefeitos com a camisa do partido. Só que o partido não estará registrado a tempo de poder participar das eleições. Então, o jeito é já vincular-se a Jair Bolsonaro. No caso, os prefeitos candidatos à reeleição. Claro, porque a ideia é pegar uma carona, mesmo não estando ainda no partido do presidente. Muito possivelmente, os dois vão para o Podemos, do senador Álvaro Dias, mas, dependendo do resultado, poderão buscar abrigo no partido do presidente. Ele, sim, também candidato à recondução em 2022. A CIDADE NO BRASIL